Hoje eu tô indo na loja pra gente ver o nosso possível carro novo. Meu sonho sempre foi ter um carro conversivo assim, maneiro, um carro louco, sabe? Eu acabei de receber uma mensagem aqui do dono da garagem falando pra mim lá que tem um carro. Vamos entrar aqui pra dentro dessa loja. Você já colocou até num tecido aqui pra mim? Ah, é de presente. É de presente. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo na loja pra gente ver o nosso possível carro novo. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês alguns carros. E entre esses carros aí que eu mostrei, eu falei pra vocês que tem um deles que eu tô querendo muito, tá ligado? Tem um deles que eu tô querendo muito, que é uma Porsche Boxster. Mano, eu tô louco pra pegar esse carro. Eu não sei se vai ser ele, tá ligado? Pode ser outro carro, também tem dúvida entre a C63 ou o Mustang. Eu tô em dúvida aí em alguns carros. Mas eu sou apaixonado pela Porsche Boxster. Meu sonho de criança sempre foi ter um carro desse. Meu sonho sempre foi ter um carro conversivo assim, maneiro, um carro louco, sabe? Eu tive um conversivo. Eu tive uma BMW Z4. Só que, rapaziada, a Z4, mano, deu muito problema e eu acabei vendendo. E hoje eu tenho muita vontade de ter um carro conversivo. Porque, igual eu falei, é um sonho de criança, tá ligado? É um sonho de criança. E ainda mais, tipo, um Porsche. Mano, uma Porsche, velho. Uma Porsche. Já pensou eu com essa cara feia de Porsche? Eu ia ficar bonito. Eu ia ficar lindo, rapaz. Eu ia ficar a coisa mais bonita do mundo. E no vídeo de hoje, eu tô saindo daqui pra gente ir na loja ver nossa possível Porsche nova. Nossa possível Porsche nova. Não quer dizer que seja ela, tá ligado? Não quer dizer que eu vou comprar, galera. Mas, né? Vamos lá dar uma olhada. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do dono da garagem falando pra mim lá que tem um carro que eu posso gostar bastante. Então, eu vou sair daqui e vou lá ver esse carro. Porque, igual eu falei pra vocês, eu tô querendo pegar um carro novo. E, mano, já não é de hoje, tá ligado? Então, tô muito ansioso pra ir lá, velho. Vamos lá ver isso aí. Lembrando, galera, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você estar inscrito aqui no canal, né? Porque eu sei que tem gente que não é inscrito e assiste os vídeos. Então, você aí, ó. Você se inscreve aqui e ativa o sininho pra você acompanhar todos os vídeos que estão saindo. Todos. Vamos lá. Tô bem ansioso. Tô louco pra ver essa possível nave nova, tá ligado? Tô louco pra ver ela. Então, vamos sair daqui agora e, seja o que Deus quiser, mano, tomara que eu consiga. Quem sabe a gente não realiza esse sonho de criança aí. Quem sabe? Vamos tentar, né? Cheguei aqui numa loja que vende carro de luxo na minha cidade. Mano, vamos entrar aqui pra dentro dessa loja. Vamos ver o que que a gente vai encontrar, velho. Coisa ruim a gente vai encontrar aqui, meu amigo. Porque eu já tô vendo logo uma Lamborghini. Já tô vendo logo uma Lamborghini ali. Aí, rapaziada. Tá escolhido. Meu carro novo. Meu carro novo vai ser esse aqui. Aí, ó. Esse aqui mesmo, ó. Ó, um motorzinho aqui discreto, né? Não, a Lamborghini. Que tá isso daqui, rapaziada? Olha. É, mas acho que é muita areia pro meu caminhão, hein, rapaziada. É ou não é? Será? Mano. Só que lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que um dos carros, tipo assim, que eu tô mais querendo é a Porsche Boxster, sabe? Eu queria ver que esse cara aqui, você tem uma Porsche Boxster pra mostrar pra nós? Tá pra chegar. Terça-feira novidade. Tá pra chegar uma? Tá pra chegar. E outro carro que eu falei também no começo do vídeo pra galera aqui, é um Mustang, que eu tenho vontade de ter um Mustang também, sabe? Esse tá na mão, Mike. Olha aí, ó. Tem um Mustang aqui? Tá aí, ó. 2018. 2018 esse daqui? 12 mil quilômetros. 12 mil quilômetros de rodada. 4 pneuzinhos zero já testados, já. O pneuzão tá zero mesmo, hein, rapaziada. Vixe, Maria. Pode entrar ali dentro, né? Pode, fica à vontade. Pode entrar? Eu já andei no Mustang uma vez, né, mano? Lá nos Estados Unidos. Só que eu não sei se foi desse modelo aqui. Esse aqui é o quê? Esse é o 5.0. 5.0. Importação oficial, 466 cv. É V6 ou V8? V8. V8? 5.0. Jesus amado. O que eu andei, rapaziada, era V6. Não era V8, não. Olha aqui, ó. Você já entra aqui dentro. Ó, acabamento do negócio, ó. Um Mustang aqui. O Portona. Ele lembra bastante o Camaro, né, tipo? É, mas a suspensão é outro nível. Mudou o carro. O câmbio já 10 marchas, né? Se quiser ligar o bicho, tá aquecido. Aí, Jesus. Olha o volantinho, rapaziada. Volantinho, ó. Cheio de botão. Botão aqui. Botão ali, ó. Botão lá pra todo lado. Pra que tanto botão, parece? Parece o vinho. Aí você regula tudo, né? Desde a direção. Aqui é o quê? Controle de tração. Tem o D e o S. O modo de pilotagem. E depois tem as modalidades ali, até de dirigibilidade em neve. Tem de tudo. Ó, tem uma luzinha aqui dentro. Olha que bonito. Deixa eu pôr um LED, né? Fica aqui o start ali. Pisa no freio. Aí, aqui. O cara que tava aqui era... É pequeno, né? É pequeno. Vai lá. Vamos subir mais pra frente aqui, né? E detalhe, rapaziada. Tem luzinha até lá no pedal, ó. Tudo, tudo. Olha que louco. Tem mesmo, mano. Mano, cadê? Cadê? Onde que é o botão aqui? Lindo, ele. Olha lá. Parece o verdinho. Tá embaixo. Esse é o botão que liga. Vamos apertar. Vamos ver uma coisa linda, ó. E o painel você muda todo. Com o contra-giro. Painel bonito, hein? É. O painel usando ele é bonito, hein? Aqui, ó. Olha o bom. Tá aquecido já. Nossa. Ele dá uma cortadinha no dia. Caramba, o bichão tem força, hein? Rapaz, eu tô começando a achar que vai ter que ser um Mustang. Qualquer, velho. Tô falando pra vocês. Isso aqui é bruto. 466 cavalos. Mesma cavalaria da Corvette. Mesma cavalaria da Corvette? É. Aí, rapaz. O que que vocês acham? Vou dar uma aceleradinha pra vocês verem. Do lado de fora, gente. Que é o barulho desse carro. Mano, tô começando a querer um Mustang ao invés de um conversivo. Porque, ó esse carro, velho. Que nave, tio. Então, se liga o ronco ali do lado de fora pra vocês verem. Baseada. Sei não, hein, mano. Mas eu acho que é o seguinte. Vamos desligar esse aqui. Porque, mano, não é... Do jeito que não é doido. É perigoso, né? Pegar e fazer caca aqui, ó. Porque não é... Eu tenho o dom. Você tem o dom pra puxar a encrenca, tá ligado? Pô, mas o Corvette também é meu sonho, hein? Show de bola. Você já colocou até num tecido aqui pra mim? Claro. Um presente. É de presente. Pode tirar? Pode. Aí, rapaziada, ó. Nossa. Corvette é brabo, hein? Eu fiquei com um desse aí, acho que 10 dias lá nos Estados Unidos. Eu me apaixonei no carro. Show de bola. Esse carro é top. É uma pena aqui no Brasil não ser tão barato igual a nos Estados Unidos, né? É, é. Porque o bichinho... É chique, rapaziada. Mas é o diferencial, né? Essa capotinha, aquela que abre? É, ela abre, ela escamoteia. Aí você guarda no porta-mala. Ela encaixa aqui atrás, né? No porta-mala, né? Aí. Olha aqui, gente, ó. Hum, já pensou? Nossa, mano. Acho que, tipo, ia combinar demais comigo um Corvette, né? Só que o Corvette tá salgadinho. Tá o quê? Tá 400 e pouco, né? 460, sabe por quê? 460. Então, isso que é pra mim, hein? Já pensou? É, ué. No anúncio lá, 460, ou 470. Uh! Você liga na chave? Liga na chave. Ô, louco! Olha, rapaziada. O que vocês acham? A nave dessa? A nave dessa, a nave, hein? Ó. Vamos ver o jeito que é ali dentro. Ó o rancão dela. Aí, a vermelhona. Caramba, ó o painel da Corvette também, rapaziada. O painel da Corvette, coisa de louco. Tem um segredinho aqui pra guardar os compartimentos. É, eu já vi, isso aí é top, né? Deixa eu te mostrar. Vai por trás da tela, né? É. Aqui tem outro compartimento. E aqui atrás é o porta-mala dele. É o porta-mala. Dá pra colocar a capota e ainda levar a mala. É, dá pra colocar a capota e ainda levar a mala. Tranquilo. Nossa, mano. O negócio é bruto, hein? Esse é só como vibra o bicho. Quer dar uma aceleradinha ali pra mim filmar do lado de fora, só pra nós ouvir? Tá, deixa eu dar uma esquentadinha. Deixa eu dar uma esquentadinha. Isso. Mano, se não eu dar uma aceleradinha nesse carro, vai ficar triste, tá ligado? Porque ele não ouviu o ronco, porque não dá uma saudade do Corvette? Ó, ó o Nike, rapaziada. Não sei não, tá ligado? É, mano, queria ter nascido rico. Ó, aí. Corvette também. Chabuz, tá ligado? Tem uns carros aqui, ó, tipo, Mini Cooper e tal, só que eu não sou muito fã do Mini Cooper. Peço pra vocês que eu não sou muito fã do Mini Cooper não, tá ligado? Do Godiano assim. Mas é pro Corvette, o Lamborghini, lá. O negócio é duvidoso, hein? Tá dando uma esquentadinha, o carro tava parado, mano. Tá não judiado, tá ligado? Porque aqui o Corvette é bruto, filho. E tem que esquentar, tem que cuidar direitinho. Não, dá, dá ruim, cara. Dá, dá ruim o negócio. É meu carro no Mini, esse vai ser meu carro no Shazam, filho. Rapaz, esse é o bichinho ronca bonito, hein? Lindo, né? Cê é louco. Esse aqui mesmo, rapaziada. Olha aí. Mano. É. Aí sim, o bichão é zique, mano. Vou colocar lá o painel. O painel, sabe? Olha o painelzão dele, rapaziada, do Corvette. O painel é o Corvette nervoso. Faltou a Porsche, tá ligado? Mas ele falou pra mim que na terça-feira, daqui uns três dias, por aí, vai tá chegando. Vai tá aqui na loja e a gente pode dar uma olhada. Ainda vamos dar uma acelera nessa verde aí, que daí eu já deixo esquentando. Assim que chegar eu já te chamo na hora. Vai acelerar a Lambo. É isso. A gente tinha que dar um rolê nela, hein? Ah, vamos também, ó. É só programar. Dá um rolezinho nela? Essa daqui. Aí, rapaziada. Ó, cem mil likes. Nossa, o parceiro vai levar pra dar uma acelera de Lambo, hein? Vambora, tá valendo, tá valendo. Bom, rapaziada. Comentem o que vocês acharam. Qual carro aqui que vocês acham que combina mais com a gente? Lamborghini? Corvette? Mustang? Mustangão. Aqui, ó. Mustangão, ó. Esse aqui é chique e bacanizado, hein? Vou pedir que vocês deixem sua opinião aí nos comentários sobre qual carro aqui que vocês acham que seria mais legal pra gente. No momento eu tô pensando mais num carro esportivo. Igual eu te falei, tô pensando num carro mais que pra trollar as minas mesmo, um carro assim, né? Ah, mas os dois é sucesso. Então, mas eu acho que o Mustang também ia trollar, hein? Tem máquina, tem Mustang. E eu acho que o Mustang ia trollar também, rapaziada. O que vocês acham? E a porta é preciso, né? Ó. Então, o bom do Mustang é que ele faz tudo, né? Você vai no mercado, você carrega seus amigos. É um carro no dia a dia. Pode fazer seguro, normal, né? No dia a dia. Agora, os de dois lugares já é outra pegada, né? É. Se precisar já levar um terceiro, um quarto, já... Já dá ruim. Bom, deixa nos comentários aí que eu vou estar de olho. Lembrando que tá saindo um vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, fica ligado aí, ó. Se inscreve no canal, deixa o sininho ativado. Por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, vim. Ui. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho